Galera, aqui tá no ponto de primer Coloquei essa fita aqui, ó Pra não esfumaçar lá pra dentro Entendeu? Tem que também, ó Poderia colocar um papel também, se você quiser Aqui, ó, também Se fosse um local mais difícil de Poder lixar, poderia passar uma fita aqui E depois lixar só uma vez Mas como aqui a roll kit encaixa aqui dentro Eu vou jogar a primer aí, depois eu meto uma roll kit aí dentro Já era Tem alguns lugarzinhos aqui que tem que dar poros Tem que dar um catinha, né Por causa dos poros Eu vou deixar aqui de propósito Porque se aparecer no primer, tem como corrigir também Lá depois do primer, viu Mas dá até sim pra você corrigir agora aqui, ó Na verdade, se você aplicar uma rapinha aqui, ó Não precisa nem lixar Só tira o excesso aqui do Da massa e pode meter primer em cima Tá vendo esse degradê aqui, ó Esse degradê aqui é o degradê perfeito, ó Pra poder Na aplicação de massa Massa, lata As primers e a tinta Se for original, aqui também não tem problema não A massa ficar sobre a tinta Original, né Ou um verniz bem curado Então vamos lá aplicar, ó O que eu vou fazer? O primer tá preparado ali Eu vou jogar o full da Anjo Eu vou aplicar uma mão até aqui assim Na última demão eu aplico aqui, ó Onde não deu massa Certo? Ó Uma demão Aqui Segunda demão eu vou estender a mão um pouquinho Aqui E a terceira demão eu já vou fazer nele tudo Beleza? E na hora de taquear Daqui a pouquinho nós voltamos aí também Vou usar aqui a garrafinha pet Com furinho, ó Fiz um furinho Cadê? Olha lá, tá vendo? E o adaptador, ó Vou usar uma Valk Slim Antiguinha Bico 1.8 E aí 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 Eu apliquei a primeira demão O primer tá meio grosso Mas eu vou deixando assim mesmo Beleza? Essa tampa agora é umas 9h30 pra 10h Eu tenho que pintar ela hoje Dá pra ter jogado o primer fast, né? Mas como eu tenho que só pintar hoje Eu posso pintar mais tarde Lá pra... Isso aqui é pra taquear e... Pintar é rapidinho Esse primer aqui Com o tempo que tá aí, ó Deixar no sol ali Lá pras 2h É pra lixar Umas 3h30, 4h30 É isso mesmo Beleza? Beleza? Certo galera, então aqui ó Vamos lá Taquear o Prime né Lembra aí que nós aplicamos massa aqui Na metade dessa tampa Praticamente tudo né E lembra que eu falei de cedo Que talvez ia ficar alguns poros Algumas coisas, aqui ó Esse aqui por exemplo Aí é o seguinte galera Tem duas maneiras de fazer isso aqui ó Ou você vem e já corrige aqui ó Passa uma massinha Ou então você dá aquela primeira taqueada com 220 dependendo de como Está o Prime né Ou então você já começa com 320 No caso aqui ó Como aqui a massa foi só aqui ó Eu não vou precisar usar um taque de 50 cm Pode Deixa eu ver Deixa eu colocar a câmera aqui Fica melhor Bom galera, qualquer coisa eu dou um zoom aí Pra poder aproximar aqui tá Bom lá, vamos recapitular Agora eu posso falar de mais longe Que eu estou com o microfone lá Pela sem fio né Então aqui galera ó A massa Ela foi só nessa região aqui ó Onde eu estou passando a mão Entendeu? Como é que eu faço Como é que eu faço se eu for usar A câmera cortada Nivelou o escorrido Aí você pode entrar com a 220 ou 320 Como é que eu faço pra mim entrar com 220 ou 320 Onde foi a massa Você pode começar com a 220 Se você ver que não precisa Que o Prime tá niveladinho É muito agressivo Aí você troca Na mesma da hora Você começa a lixar Você fala Opa Esse Prime aqui tá muito fino Não vai ter necessidade de entrar com a 220 mais agressiva Posso entrar direto com a 320 Ok? Essa região aqui por exemplo Essa região aqui ó Não teve massa Então ou seja Por que eu vou entrar com a lixa 220 aqui? Né? A não ser que o Prime seja muito grosso Né? Nesse caso aqui o Prime tá mais fininho Então aqui ó Eu posso entrar direto com a 320 Dependendo da peça Se fosse uma peça mais aboloada Né? Uma peça que Tipo uma caixa de ar A parte de baixo Você podia entrar até com a Rokit Com a interface direto Com a 320 Tá? Para-choque por exemplo Cara É raro eu taquear um para-choque Eu já entro direto com a interface com a 320 direto No Prime Isso aí mais pra frente A gente pode pegar um vídeo E explicar mais sobre isso Né? Ou no curso online né? Que eu tô me preparando aí Pra fazer o curso online Certo galera? Então aqui ó Como é que eu uso 220 ou 320? Onde foi massa Principalmente se for uma massa Mais considerável né? Você pode optar por 220 A 220 Que eu vou taquear Vou mostrar pra vocês aqui Até o ponto Que você deve lixar com 220 Então você começou a taquear Nivelou o Prime Tirou aqueles casca de laranja Nivelou Aí você entra com a 320 Nivelou Tirou o arranhado né? Taqueou 320 Pra tirar os arranhados da 220 Você pode usar uma interface agora Você passa uma interface 400 ou 500 Dependendo da peça Se você for lixar com água Dá 320 Você pode pular direto pra 600 Na água A seco você tem umas etapas menores Segundo o pessoal fabricante aí Fala bem assim Que de uma etapa de lixa pra outra Você não pode ultrapassar 50% do grão Isso a seco Tá? Na água Igual por exemplo aqui ó Eu lixei com 320 Taqueei com 220 Taqueei com 320 Pega um interface Pode ser até 320 mesmo Dá uma igualada né? Que a roll kit ela é o roto orbital Então ela fica melhor pra poder tirar o Aqueles riscos de taco né? Aí no caso pra você lixar com água Você tem que passar um controle Com um pouquinho de tinta Na pistola Ou um spray preto Joga um spray preto E se for lixar seco Você pega o controle Pó xadrez Porque se você jogar o controle De tinta Com um pouquinho de tinta preta Diluída no thinner Ou spray preto E for lixar seco Embaça 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 Na lixa Então você vai ter que lixar com água Tá? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês na prática Galera Estamos aqui com a lixa 220 Ta vendo? 220 Vamos testar O que acontece? O taco Pra quem quiser a gente tem pra vender Os tacos aqui Ele tem a parte macia Que você pode usar até para 320 Pra não agredir tanto E a parte rígida né? Aqui é o EVA mais rígido Na parte pra você dar aquele corte mais preciso Certo? Temos de todos os tamanhos aí Viu galera? Link na descrição Ou entre em contato com a gente aí Então vamos lá galera Primeiro corte Se liga só Eu vou fazer três coisas aqui O ponto certo pra parar na 220 O mais ou menos E o outro que não pode parar na 220 Galera aqui ó Eu acho que dá pra vocês verem aí Tá vendo que o Aliás Quando eu comecei a lixar Fica assim Aqui você pode começar a cortar Se você passa a mão Você vê ainda O granulado Você vê o granulado Aqui já começou a ficar liso Porém Se você tiver taqueando Igual aqui ó Essa região aqui Que pegou lixo aqui E pegou aqui E aqui Ainda tá granulado É porque Ou tá fundo Ou tá amassado Ou então tem que cortar muito Mas se você for cortar aqui Pra poder nivelar aqui Talvez pode começar a apontar massa aqui Entendeu? Porque você vai ter que nivelar Essa parte aqui Até chegar no nível daqui ó Porque aqui no caso Seria que tá amassado né Ou fundo Amassado eu acho que não Não tá não Aqui tem que cortar mais Então o que acontece Aqui ó Esse região aqui ó Tá vendo? É Aqui ó Então quando você vê Que tá o controle É porque tá baixo ainda Então você pode ir cortando Cortando Se começar a apontar a massa Para Igual quando tiver lixando a massa Se tiver tá lixando a massa Começou a apontar a lata Para Dar uma batidinha No caso aqui ó Dependendo da peça Que não vai ser esse caso aqui Você poderia dar uma forçada De baixo De dentro pra fora né Levantar aqui Depois tá aqui aí Nivelando Mas se você tiver tá aqui no primer Começou a apontar a massa Alerta Para E dar uma corrigida Talvez vai ter que dar uma massinha aqui Não tem problema Aplicar a massa Em cima de primer Tem uma ilusão aí Não tem problema Pode aplicar E aqui ó Você vai ter que jogar Um outro primerzinho Talvez Vamos supor que você lixa aqui Apontou a massa aqui Que tá alta E nivelou aqui Vem aqui e joga um primerzinho Pronto Espera secar aí Uns minutinhos E lixa de novo Entendeu? Vou taquear aqui E vou falar algumas coisinhas também Certo Não vai precisar de usar um taco maior Um taco de cinquenta Pode ser um pequeno mesmo Pequeno assim né De vinte e oito Meia folha Tem ele vinte e oito De folha comprida Tem ele vinte e três De meia folha atravessada E tem o sete por vinte Que é mais ou menos isso aqui Aqui pra cá Um taco que o pessoal mais usa é isso Lixamento galera Pega a peça A peça aqui Nunca lixa assim Pode acontecer de você lixar assim Em uma ocasião ou outra Uns minutinhos Mas não fica direto assim Porque senão você vai começar A fazer estreia aqui Pra fazer cava assim Também nunca assim Direto assim Porque senão você vai começar A fazer cava ao contrário Ao contrário Essas pontas aqui A ponta do taco Começa a fazer cava Nunca dá certo Então o certo é você pegar Em diagonal Pra cá Sempre assim Faz isso aqui Vem até o final Depois você faz assim Ao contrário Aqui Certo Vem aqui Deixa eu tirar o barulho Da lixa E depois o contrário Beleza Aqui que é a peça Mais curvada Aqui Diagonal também Certo Vamos lá então Vou lixar aqui 220 Daqui a pouco Nós voltamos Estou esquecendo De passar a fita Aqui Passar logo Antes que eu esqueça Passar a fita Galera aqui Que aqui deu massa Vocês lembram? Aqui assim Aqui não Aqui Então Aqui não deu massa Então essa quina Ela está boa Essa de cá Então você pega ela Como referência E leva até onde você quer Ok 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 Ah galera, uma maneira também de vocês lixarem Dependendo Da peça que tiver É circulando também Depende da peça Isso aí não é regra geral não A única coisa que não pode é assim Assim e nem assim Entendeu? Circulando Diagonal sempre é bem vindo Se liga só galera aqui Aqui galera, você vê O local onde não Eu joguei só um Demond Prime Você vê que não tem controle Aqui, deixa eu focar aí Você pode ver que nessa região aqui Onde eu joguei mais Prime Dá para você ver um controle E lá onde foi só uma mão Não tem Tá vendo? Então por isso que não precisa Agredir tanto na 220 Ali você já pode entrar com a 320 direto Pronto galera, 220 Tudo ok Passa um paninho Ou sopra Tanto faz Agora você vai passar o pó xadrez Pózinho xadrez Normal mesmo Dependendo do primer Galera Vocês podem passar até no começo Tem uns primers Que não tem aquele controle Que já vem nele não Porque esse primer Que é bem branquinho Eu costumo dar uma sopradinha Só para tirar o excesso Entro com a 320 Pode usar a parte macia do taco também Se precisar Parte macia Dependendo da peça Vamos lá Eu falo para usar a parte macia Galera Porque O primer aqui já está alinhado Você vê que eu passo aqui Não tem mais buraco Nem amassado Nem nada Nem defeito Para poder estar nivelando Ele já está totalmente nivelado Uma peça dessa aqui Dependendo da oficina Que eu tiver Para mim ser mais produtivo Eu pegaria ali Uma interface Botava um discinho 320 E metia aqui em cima Já era Vou fazer uma peça assim Mais para sempre Depois Para vocês verem Aí galera Está aqui com a parte rígida do taco Você vê que aí Não ficou um defeitinho Nem uma morcinha Nem nada Ou seja Está pronto aqui Só meter um disquinho 600 Disquinho não No caso Diz que em 500 Ou 400 Depois dos 600 Está pronta a peça Nesse caso aqui Eu jogo mais um controle E pode lixar com 600 Na água E já Está pronto também Pode usar um paninho galera Para poder tirar o excesso Agora aqui eu vou trocar a fita Antes de trocar essa fita aqui Galera Você não pode puxar ela Arrancar Para depois colocar a outra Primeiro você passa a outra Passa a outra aqui Bem rentezinho Para depois Para depois tirar A que já está Pronto Que aí você tem uma referência Olha lá Certinho Essa região aqui mesmo O primer só foi até aqui Então o que eu faço Eu venho cá Dou uma taqueada de boa Aqui Onde eu vejo que tem Está meio Granulado o primer O resto Meta roquista Então já Lixo nas 600 Na água Eu vou ver Qual que é a lixa Que eu tenho ali Se eu tiver Disco 600 Eu vou meter um disco 600 Aqui Se eu não tiver Vai ter que ser na água mesmo As beiradas também Aqui ó Já aproveita Já faz Entendeu Se tivesse roquite Podia pegar roquite Passar aqui nas beiradas Já era Principalmente carro prata Carro prata Aparece muito Sabe Os picados Agora eu vou dar Uma sopradinha aqui Jogar o controle De tinta Uma poeirinha De tinta E depois Começar a lixar Com água Peguei um restinho De tinta Que tinha ali Os adaptador Aqui ó Pra colocar Na garrafa PET Quem quiser Chama aí Link tá na descrição Também Tá Pode ser tinta normal Porque aqui vai ser Só uma poeirinha Pronto Só uma poeirinha Já pode vir Lixando com água Direto Normal Ah Em relação ao suspiro Eu sei que vocês estão Perguntando aí Eu faço um furinho Ou eu coloco Um arrebite aqui Tiro aquela O arame Põe o arrebite Passo uma colinha em volta E só passar uma fita Aqui ó Não vaza Galera Dá pra trabalhar Dos dois jeitos A seca e a água Hoje eu vou trabalhar Com água Mas também Trabalhar seco Depende do momento Depende da peça Depende do carro Entendeu Vou usar uma lixinha Da Rickens Aqui ó 600 Rickens Lixamento também Você não pode Apontar os dedos Não viu Tem que ser aqui ó Você tem que fazer Sua mão Virar um taco Certo Você pode usar Um taco Chinelinho também Mas mesmo assim Eu te confesso Que eu prefiro a mão Isso aqui ó Seria como se eu estivesse Lixando um verniz Aí você vai só Em cima do controle Se você ver Que está Tendo dificuldade Aí você tem que usar Uma rockit Com interface E tudo Ou então O taquinho mesmo Eu já vi vários profissionais Usando taquinho Outros preferem mão Cada um é cada um Isso aí vai com treino Com o tempo Você vai pegando O jeito seu e certo Não tem uma regra Não tem que ser assim Isso nem existe não Certo Isso aqui depois de pintar Você vai ver aí Que não vai ficar Nenhuma marquinha de lixo Marca de dedo Na verdade né Marca de dedo Vai ser galera É isso aqui ó A parte de cá está lixada Tem um catinha Para dar aqui ó E um outro aqui assim ó Bem de leve Bem uma rapinha mesmo Vou lixar o restante Aqui agora E daqui a pouco Nós voltamos Já pintando esse trem Certo galerinha Ó O vídeo vai ficando por aqui Aí no próximo vídeo Eu faço a pintura dele Explicando direitinho Lá o processo Até invernizar Beleza E no mais aqui Já tem o Já comecei a desmontar Aqui ó Já comecei a desmontar Aqui a funilaria Tem outro vídeo De funilaria aí também Que o Flavinho fez Eu mas o Flavinho né Que foi o do golzinho Golzinho branco Nós fizemos uma batidinha De frente Vou deixar um pouquinho Do vídeo aí Para vocês verem E o que vai ter No próximo aí Tá bom Depois desse Depois do outro né Não peraí Tô confundindo aqui Não Depois de eu pintar a tampa Aí vai ter o da funilaria Depois a pintura Desse golzinho Aí depois A gente começa aqui Para acabar Logo com esse carro Que eu tenho que fazer Uma grana com ele Vai ficar um pouquinho aí Do vídeo da funilaria Que eu fiz lá no Flavinho Lá na oficina dele Beleza Gente ó Vai trocar o capu Vai trocar painel Paralama aqui Eu tô torcendo Pelo trocar também É porque esse paralama aqui Não sei não Você vai recuperar ele Flavinho Você vai recuperar esse aqui Então quer dizer Que você vai recuperar Essa lateral aqui também É essa não Não né Aí eu não sei Se ele vai puxar No ciborgue Ou você vai estirar Ou se foi só O paralama que correu Aqui ó Sem carro Vai ir pra cá Tá vendo Esse aqui é dele Esse aqui Ele vai fazer Uma restauração Esse aqui Foi um batidão Mais pesado Aqui a gente Não faz É portão O resto A gente faz tudo Tem essa pancada Aqui mais pesado Um pouquinho Dizem no Flavio Que isso aqui É uma Pilaria mais leve Bom galera Aqui eu vou Desmontar primeiro Primeiro passo Desmontar aqui Pra ver como é Que é a gravidade Do amassado Mas de toda forma Aqui a gente já percebeu Que tem que trocar o painel Então vai ser feita A substituição do painel E do capô Aí já vamos Eliminar A gente já percebeu A gente já percebeu A gente já percebeu O que é isso?